Olá, o Política em Foco de hoje recebe o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, do PL. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Lívia. Quero agradecer aqui à Mirthe e o Política em Foco pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês. Bruno, inicialmente eu queria te perguntar, o que você acredita que seja o maior desafio que BH enfrenta atualmente? Olha, eu acho que o maior desafio é colocar a nossa cidade de vez no século XXI, porque os nossos serviços públicos estão presos ainda no século passado. Uma das grandes demandas do Belo Horizonte é a questão da mobilidade urbana. O nosso principal sistema de gestão de trânsito é um sistema de 40 anos atrás, na década de 80. É o sistema DOS. Da mesma maneira, a saúde. A saúde é uma preocupação de todos os belo-horizontinos e ela ainda está no papel. Não tem um sistema integrado, digitalizado, eficiente para essa pasta. Então, eu entendo que o grande desafio da capital é a modernização. Nessa pauta da mobilidade urbana, caso eleito, o que você pretende fazer para melhorar o transporte, o acesso da população com mais qualidade a esse tráfego intenso que a gente tem na cidade hoje? Olha, eu acho que a mobilidade é uma questão muito complexa e ela passa por diversas soluções. Primeiro, a gente precisa ter um prefeito que tenha coragem, tenha atitude para enfrentar as empresas de ônibus e defender os interesses da população. A gente vai ter a oportunidade agora, no próximo mandato, de rever o contrato, a concessão das empresas de ônibus. É uma herança ainda do governo do PT, foi feito no apagar das luzes da gestão Fernando Pimentel por 20 anos. Então, se encerra em 2028 e vai ser discutido na próxima gestão. A gente buscar os melhores termos em questão de custo, em questão de qualidade de serviço para a população. Para além disso, como eu falei anteriormente, a gente não pode ter um sistema de gestão de trânsito de 40 anos. A gente vai implementar um sistema de inteligência artificial para a gestão do trânsito. Isso aí você faz uma parceria com a grande empresa de tecnologia que monitora o trânsito em tempo real. E a partir daí, essa inteligência artificial vai fazer a gestão semafórica. Então, vai calcular ali o fluxo, o contra-fluxo, onde você precisa liberar, onde você precisa reter, para que o trânsito possa fluir de maneira mais inteligente. Não é aquela coisa ultrapassada de 40 segundos abre, 40 segundos fecha, sem nenhuma sincronização. Porque o Belo Horizonte não sofre com isso. Parece que a gente sai de um sinal ali e já encontra com outro sinal vermelho. É a capital mundial do sinal vermelho. Então, a gente quer uma coisa moderna, inteligente, eficiente para a gestão do trânsito. E esse serviço ainda nos dá uma outra vantagem, que a própria inteligência artificial consegue identificar os gargalos. Onde que está agarrando o trânsito, que está gerando esse congestionamento. E aí você precisa fazer intervenções pontuais, para que você possa começar a otimizar o trânsito da capital de maneira eficiente. E para além disso, o próximo prefeito precisa cobrar também da concessionária Metrô BH o cumprimento do cronograma das obras do metrô. Eu sei que tem muita gente que nem acredita que o metrô vai sair, fala que é promessa de campanha, só surge em período eleitoral. Mas o dinheiro do metrô já está lá. O presidente Bolsonaro colocou 2,8 bilhões para o metrô de BH. O governo do estado colocou mais 400 milhões. Então, já tem 3,2 bi na conta da Metrô BH. Cabe ao próximo prefeito cobrar a execução das obras, o cumprimento do cronograma, para que a gente tenha essa linha 2. O cronograma prevê a construção das estações até 2027, funcionando até 2029. Isso precisa ser cobrado, porque o Belo Horizonte não merece. Outro tema crucial é a saúde em Belo Horizonte, que é um tema extremamente relevante para os moradores da nossa cidade. Caso eleito, o que pode ser feito para acessibilizar esses serviços e melhorar a qualidade também? Olha, a questão da saúde é melhorar o investimento. Não é porque eu sou adversário da gestão que eu vou dizer que não investe em saúde. BH investe em saúde. A gente tem um orçamento de mais de 6 bilhões para a saúde. BH é a capital que mais investe per capita na saúde. É mais de 2 mil reais por habitante. Só que o Belo Horizonte não percebe isso. Eu pergunto a você que está acompanhando. Você percebe uma saúde de qualidade com investimento de mais de 2 mil reais por pessoa? Ninguém percebe isso. Por quê? Porque o dinheiro é mal empenhado. Aí é o que eu digo. A gente precisa ter um sistema integralizado, digitalizado da saúde. A gente precisa melhorar esse investimento de maneira a focar na prevenção. Eu tive recentemente com o prefeito de São Lourenço. E lá eles têm um programa Viver Bem com Diabetes, que a gente quer trazer para cá. Que a própria prefeitura fornece os monitores. E vai acompanhando a situação das pessoas que têm diabetes para que isso não se agrave e não gere ali uma internação, que é um custo muito maior. A gente quer fornecer para as grávidas de BH um exame de pré-eclâmpsia e depois de eclâmpsia, que não é um exame barato, mas ele evita complicações. Então, ele resguarda a vida do bebê, resguarda a vida da mãe. E, financeiramente falando também, ele evita um custo de uma complicação, de uma internação, que é uma situação mais complicada, dentre tantas outras coisas. Então, eu acho assim, a gente precisa ter um olhar maior para a prevenção. A gente precisa aumentar a rede especializada. Uma das grandes reclamações do Belo Horizonte é o seguinte. Às vezes você até consegue ser atendido num primeiro momento, mas se precisar de uma consulta especializada, de um exame, de uma cirurgia letiva, a espera é de meses, em alguns casos até de anos. Então, a gente precisa otimizar o investimento em saúde, para que ele, de fato, chegue de qualidade para a população. Como você pretende, se eleito, estimular o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na nossa cidade, especialmente no momento econômico que a gente vive? Olha, eu acho que é uma mudança de mentalidade. A prefeitura, ela hoje é adversária de quem quer empreender, gerar emprego e renda aqui na nossa capital. A prefeitura tem que começar a ser parceira. A gente vai movimentar a nossa economia, primeiro, revendo o plano diretor. O plano diretor que o Calil fez foi absolutamente desastroso. A gente vai retomar o coeficiente de construção antigo ou até ampliá-lo, para que a gente traga de volta o setor da construção civil, que a gente alienou. A gente mandou para a região metropolitana, onde eles têm condições mais vantajosas de empreender. Então, a gente quer trazer de volta o setor da construção, porque gera emprego, gera moradia, gera oportunidade e gera arrecadação para a prefeitura. Dois dos nossos três impostos são umbilicalmente ligados ao setor da construção. A gente tem três impostos, ISS, ITBI e PTU. ITBI e PTU dependem de construção civil, dependem de imóvel. Então, a gente precisa fomentar esse setor e a gente quer também facilitar a vida do comerciante. A gente tem hoje, Liv, um código de posturas que engessa a atividade comercial. Falta dizer a hora que o comerciante pode escovar o dente. A gente precisa rever esse código como um todo. É um absurdo. Gente, você acredita que o comerciante não pode ter duas placas no comércio? Ele tem que escolher onde é que ele vai pôr a placa? Então, ou o comerciante coloca a placa aqui, no sentido que o pedestre está andando, para o pedestre ver o comércio dele, e aí ele fica com a loja sem nome, ou então ele coloca na fachada da loja e torce para o pedestre andar na rua assim, olhando para o lado. Que ninguém anda assim, até porque se andar vai tropeçar, porque as nossas calçadas estão no caos. Então, liberar para que a pessoa possa ter mais de uma placa, liberar anúncio luminoso, que além de ser bom para o comerciante, melhora também, auxilia a iluminação pública. As pessoas reclamam da escuridão de lugares e ermos aqui no centro. Então, a gente quer desburocratizar uma prefeitura que seja parceira de quem gera emprego e renda aqui na capital. Na área da educação, que é tão importante e tão essencial para o desenvolvimento da cidade, o que pode ser feito para melhorar a educação nas escolas municipais de Belo Horizonte? Olha, a gente tem muitas propostas para a educação, mas eu tenho duas prioridades absolutas. Primeiro, aumentar o número de vagas no ensino integral e acabar com a fila do ensino infantil. O que acontece? O Calil, quando ele se elegeu lá atrás, em 2016, ele disse que ia aumentar as vagas de um MEI. Na época era um MEI, né? Hoje é MEI. E aí, como é que ele aumentou as vagas? Ele pegou integral, cortou no MEI, ficou metade das vagas de manhã e metade das vagas da tarde. Isso é falta de respeito com o cidadão. A gente sabe que o pai e a mãe trabalham o dia todo. Então, a gente quer construir novas MEIs, a gente quer aumentar as vagas no ensino integral e a gente quer resolver o problema da fila. Hoje a gente tem cerca de 1.600 crianças esperando vaga no ensino infantil. Como que você resolve o problema da fila? Ampliando a rede parceira. A gente quer fazer processo licitatório, onde as creches, escolas particulares de Belo Horizonte possam se inscrever para que a prefeitura possa estar pagando a mensalidade de crianças de famílias de baixa renda e possa estar resolvendo o problema da fila. Porque muitas vezes a família não pode esperar o tempo de construção de um MEI, um, dois anos. Ela precisa de um lugar agora para saber que a sua criança vai estar segura, bem cuidada, bem educada. Então, são muitas as propostas que estão lá no nosso plano de governo, mas as duas grandes prioridades. Mais vagas no ensino integral e acabar com a fila de educação infantil. A segurança também é um tópico extremamente relevante para a população da nossa cidade. E aí eu queria saber o que pode ser feito dentro de Belo Horizonte, não considerando tão geral, de Minas Gerais. Olha, a segurança em BH realmente está em uma situação muito caótica e a gente vai mudar a forma como a guarda municipal vai ser empenhada aqui em Belo Horizonte. Os nossos guardas, eu conheço os guardas, são pessoas que amam a nossa cidade. São pessoas que têm vocação para a segurança pública. Mas a prefeitura fica empenhando guarda em função que não é da natureza dele. Hoje o cidadão acha que guarda serve para dar multa de rotativo, preencher a paciência de comerciante. Na minha gestão não vai ser assim. Então, nós vamos aumentar o número de guardas, a gente quer chegar a 4 mil guardas até o final da gestão, a gente vai espalhar base móvel da guarda municipal por toda a Belo Horizonte, a gente vai instituir um ROMU, rondas ostensivas municipais, porque na minha gestão a guarda vai servir para combater criminoso e dar mais segurança para o Belo Horizonte. É isso que o guarda municipal quer fazer e é isso que o Belo Horizonte merece. Um desafio que não só BH, mas todas as cidades do Brasil e do mundo estão enfrentando são as questões das mudanças climáticas. O que pode ser feito para amenizar o impacto dessas mudanças na vida dos belo-horizontinos? Olha, gente, BH tem um problema climático sério, que eu acho que é a principal preocupação de todo mundo, que é a questão das chuvas. E isso aí eu volto naquela questão que eu tenho falado ao longo da entrevista, da tecnologia e da inovação. A gente já tem investimentos em bacias de contenção, os piscinões, isso tem que ser mantido, ampliado, aprimorado, a gente quer terminar os piscinões que estão em construção, mas eu acho que a gente precisa também pensar em soluções inovadoras. A gente precisa de maneiras que a gente consiga reter a água onde ela cai de forma mais eficiente ao invés de ela chegar na bacia hidrográfica. Porque qual que é o grande problema? O que gera enchente? BH é uma cidade que tem diferenças topográficas, diferentes de altitude muito grandes. E aí a água chove num bairro mais alto. Hoje a gente não tem mais infiltração que a gente tinha antigamente, porque a cidade se urbanizou, a gente pavimentou, a gente cimentou. Então não tem infiltração no solo e essa água corre de maneira muito rápida até a bacia hidrográfica, que são os nossos rios. Alguns cobertos por avenidas, outros não. Então a gente está estudando soluções de cimento, asfalto permeável para aumentar a infiltração do solo, mecanismos que possam fazer essa retenção dessa água e diminuir a quantidade e velocidade de água que chega na bacia hidrográfica para você poder prevenir o problema de enchente. Como você pretende envolver a população nas decisões do seu governo e garantir essa transparência para os belo-horizontinos? Olha, a gente quer fazer uma prefeitura extremamente transparente. É bom que você tocou nesse assunto. A nossa ideia, gente, é fazer um raio-x da prefeitura e auditar todos os contratos para entender aonde está indo o dinheiro do belo-horizontino. E a gente quer facilitar o acesso à informação. A gente quer um site da prefeitura onde a pessoa tenha fácil acesso às informações, as obras que estão sendo realizadas, os investimentos que estão sendo feitos. E a gente pode, sim, buscar a opinião da população através de consultas públicas. Eu acho que isso passa por uma parceria também junto à Câmara dos Vereadores, que, querendo ou não, é a casa do povo de Belo Horizonte, para a gente poder estar fazendo mais audiências, mais discussões, escutando a população. Mas é importante até dizer, Lívia, escutar a população é, de fato, escutar. É você divulgar na imprensa, é você colocar de fácil acesso na internet, é você dizer para a população que quer escutá-la. Você fazer meia dúzia de audiência que ninguém ficou sabendo e dizer que a população de Belo Horizonte é a favor da ciclovia da Afonso Pena, não é escutar a população. Então, sim, a gente quer aumentar essa escuta para que o belo-horizontino tenha um poder maior de decidir para onde vai o seu recurso. Finalizando já, você quer acrescentar mais alguma coisa, mais alguma proposta da sua gestão, caso for eleito? Não, eu quero aqui agradecer a você, a Mirte, pela oportunidade, um privilégio falar com vocês e dizer assim, Gente, a gente tem diversas candidaturas aqui em Belo Horizonte, só que o que a gente vê é mais do mesmo. São diferentes caras, os mesmos grupos políticos que sempre governaram a nossa cidade. A gente precisa de gente nova, de gente que tenha coragem, tenha atitude e, de fato, venha a mudar a realidade da nossa capital. E essa candidatura é uma só, é a nossa candidatura, por isso eu peço seu voto, seu apoio. Bruno Engler, 22. Bruno, muito obrigada pela presença, prazer te receber aqui. Eu que agradeço, é um prazer falar com você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí